Bem, meus amigos, então vamos ao comentário desta fantástica partida, né? Eu digo irregular porque dá pra passar bem pra vocês, né? As diferenças que eu tento e às vezes mais vale uma imagem que mil palavras, né? Então foi uma irregular, né? Recuperei a peça, ele trancou. Eu deixei a tranca, né? E aqui eu falei pra vocês sobre a minha dama que deu oito, né? Como que seria essa dama? Seria aqui, olha, eu vou, ele vem, eu venho. Ele vem, eu saio. Se ele entrar, eu vou lá, ó. Toma e dou lá, ó. E acredito que seja fim triste de amor. Aí ele entra aqui. Ele entra aqui, eu vou lá, ó. Ele toma e eu vou. O melhor lance dele é esse daqui. Eu vou, ele vem. Eu vou, ele vem. E eu venho. Veja, isso é um processo de criação, não é análise. Aí ele joga aqui e eu tenho a minha dama aqui, ó. Veja, eu dou e dou, ó. Tomo duas, ele toma e eu tomo lá, ó. Então, essa posição eu vi nitidamente. Aqui eu tô no processo de criação. Veja, então aqui eu tô criando, eu não tô analisando. Veja, quando trocou, que eu joguei, ele jogou. Aqui eu tô criando e não analisando. Qual que é a diferença de um processo de criação e de análise? No processo de criação, você vai ver os melhores lances pra você. Não importa se é lance regular, se ele vai dar uma, toma cinco. Isso não importa nada disso. Você tá criando, você tá naquele espaço de criação. Então, você só vai ver o que é bom pra você. O que não é bom pra você, você pula, né? E no processo de análise, você vai ver sempre os melhores lances do adversário. Então, veja, nesse processo de criação, essa dama aqui em D8, eu gastei um tempo absurdo. E fiquei sem tempo. Pra jogar a partida. Então, você tem que ter uma harmonia entre a criação e a análise. Então, veja. Agora, vamos fazer. Eu joguei, ele jogou. Se eu jogo lá, aí já começa a análise. Ao invés de atacar lá, ele poderia jogar aqui. Aí, eu vi que eu jogaria cá, ó. Que agora ele não pode jogar lá. Que eu dou as duas e tomo as três. Se ele jogar cá, eu posso ir lá, ó. E ainda, se ele jogar cá, eu posso ir lá. Por que que posso ir lá? Porque se ele vier aqui, dá a mesma linha, ó. Olha lá, dá a mesma linha, ó. Então, o que que eu vi aqui? Que ele podia jogar esse. Esse tem problema? Não, eu dou lá, ó. E tomo as duas. E a partida segue. E a partida vai seguir, aí. Mas, e se ele joga aqui, a hora que eu jogar cá, ele der aqui, ó. E der lá. E agora, o que que eu jogo? Eu vou, ó. Eu não quero isso de pretas. Eu não quero isso daí de pretas. Então, eu vi que ele tinha a defesa, mas não dava mais tempo pra que eu fizesse análise dessas falhas no processo de criação, não de análise. Então, veja, ele teria que jogar aqui pra dar certo o golpe. Aí dá. E dá lá. Então, veja, aqui que que eu fiz? Eu procurei os melhores lances pra mim. Aí, na análise, eu procurei o melhor lance pra ele. E aí, eu vi isso daí, ó. Aí, eu vi isso daqui. E vi que não era possível e que eu não teria mais tempo pra viabilizar a coisa. Ok? Aí, quando eu vi que não tinha mais tempo, aí eu peguei e joguei esse. Veio. Aqui tem um negócio gozado. Se ele joga, ó. Eu jogo lá. E a hora que ele ataca, aí eu jogo cá, ó. Ele vai e eu dou lá, ó. Ficaria uma posição bem difícil, né? Se toma pra cá, toma as três. Se toma pra cá, toma as quatro. E eu acredito que é fim triste de amor. Ok? Mas ele não quis saber dessas anarquias, não. Aí, ele já jogou direto. Esse daqui não adianta muito. Porque aqui ele não vai fazer dama. Ele joga lá, ó. Eu jogo, ele joga, ó. E a situação dele é muito boa. Tá? Então, aí, eu peguei e fechei. Ele trocou. Eu vim, ele veio. Aqui eu poderia... Muita gente pode achar que aqui tá ganho. Né? Por causa dessa linha aqui, ó. Que aí, ele tem que fechar e você troca, né? E que tem chance de ganho. Mas não tem nada disso. Quando eu tomo lá, ele troca aqui, ó. Ele troca aqui, ó. Tá? É... Deixa eu ver. Pera aí, que acho que eu confundi aqui. É, ele troca aqui, ó. E agora... Ele troca aqui, não aqui, né? Ele não pode trocar aqui. Aí, ele vai lá, ó. Quando ele for lá, você vem, ó. Veja, se ele for lá pra dama, você joga. Se ele tem mais em dar aqui, é só tomar, ó. E aqui, se ele der, né? Toma, toma. É só dar pra trás e vir fazer dama, que tá empate. Então, parecia só que tinha ganho, mas não tinha. Eu achei aqui. Aí, dá as duas, vem. Dá. Trocou. Fez dama. Veio. Ele poderia ter vindo aqui. Era interessante esse lance. Aí, joga. E aí, joga lá, ó. Quando joga lá, joga cá. Aí, faz dama. E agora? O que que preta joga? Aí, preta joga esse, ó. Ela não pode matar. Toma as duas. Aí, faz dama. Dá lá. Toma. Toma as duas. Fechou. Aí, joga lá, ó. Veja. Se vier pra cá, é só atacar. Que não tem mais o... Aí, sai. Dá lá. Tá? Era uma linha interessante essa. Aí, ele sacrificou, foi. E quando joga lá, não tem mais o que ver. Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham entendido o que que é criação e o que que é análise. Tá? A criação é a parte mais importante do jogo. Inclusive, vocês... Se vocês pegarem o programa, tá? Se vocês pegarem o programa sem ajuda humana, né? Vocês não vão falar nada pro programa. Deixa o programa sozinho. Ele daqui, ó. Ele não vai ver... Ele não vai ver essa dama em D8. Pode ser o programa mais potente. Por quê? Eu falo direto pra vocês. O programa, ele calcula. Ele analisa. Ele não joga. O que que é ele não joga? Ele não tem esse processo de criação. Ok? É isso aí, então, meus amigos. Um grande abraço a todos aí. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.